Eu tenho um cavalinho alazão Eu tenho um cavalinho alazão Cavalo que é de minha estimação Quando vê moça bonita empata Só para agradar o seu patrão Não adianta lhe meter a esporal Que dali não vai imparal Eu tenho que descer e puxar O cavalinho então começa a relinchar Não adianta lhe meter Não adianta lhe meter a esporal Que dali não vai imparal Eu tenho que descer e puxar O cavalinho então começa a relinchar Eu tenho que descer e puxar Eu tenho que descer e puxar Eu tenho que descer e puxar Eu tenho que descer e puxar